Há cerca de um mês, aproximadamente, nós fomos, digamos, convidados para vir mostrar de como está a situação da Praia da Lama. Porque a situação que vocês observam aqui é de completo abandono. Inclusive, até nós iríamos conversar com o Alisaldo, mas ele teve que sair para uma pescaria, mesmo porque ele é pescador. Mas, assim, nós temos questão de mostrar. Olha como está, Samuel, a situação. A situação aqui, onde o açude ereré, que proporcionava aos finais de semana um lazer para o pessoal comer um peixezinho, para vir tomar a mais querida. Mas a situação, com certeza, ficou assim. Os chamados aguapés tomaram de conta. Aqui você já não vê quase que água. Simplesmente, essa vegetação, que há também em outros açudes. No açude cacimbão, tem também muito. A prefeitura já relutou por demais. É uma planta, assim, que eu gosto sempre de frisar, que ela é superficial. Ela nasce e vem para a superfície, mas, assim, toma de conta de todo o açude. E aqui na Praia da Lama, ela é a mais conhecida pelas suas tradicionais segundas. Toda segunda-feira, barraca do Alisaldo, barraca do Valderi, sempre ela lotada, né? Ela é completamente lotada. Mas hoje, assim, até mesmo, passa a ser um descaso. Um descaso porque um ponto como esse aqui na cidade de Pacajus era um ponto bastante frequentado. E o que nós vemos hoje... Tudo bem, Chico Neto, estamos na pandemia, estamos no enfrentamento ao Covid-19. Mas que nós esperamos também que, acima de tudo, por parte das autoridades, Secretaria de Infraestrutura, que dê um pontapé inicial e até mesmo a condição necessária, porque aqui sobrevivem pais de família, né? A gente nota que a questão dos bares, a questão da pesca, a questão de ter um polo de lazer. Lá ali à frente, Samuel, existem várias gaiolas de criação. Não sabemos nem como é que está a situação, porque uma vez que a água coberta por esses aguapés, ela fica assim, digamos, acaba o oxigênio. Acabando o oxigênio, consequentemente, mata o peixe. Você que mora bem próximo daqui, sempre vem por aqui, é um ambiente agradável, né? É, é bom. Um ambiente de desembol, mas aí acabou. Não foi esse mato aí. Acabou tudo. A gente nota aqui que o pessoal ainda reluta, o meu amigo Elizaldo não está aqui hoje, mas assim, é uma pessoa que praticamente nasceu e se criou aqui. Foi. Praticamente. 40 anos. 40 anos já. E a gente nota aqui que o pessoal sempre vem, sempre vem. Eu disse assim, nós fomos até convidados pela Sandra, assim, tem o seu estabelecimento ali também, mas que era fechado também, né? Hoje está fechado, fechado. Mas pode ser pela pandemia. A pandemia ajuda, ajudou a questão de fechar estabelecimentos comerciais. Uma vez que se faz necessário evitar aglomeração. Mas passando essa pandemia, pode ou não pode ser feita alguma coisa? Pode, pode. O movimento aqui zerou, né? A área de lazer, né? É aqui, mas na situação dessa quem é que vem? Ninguém, né? Só dá para molhar o pé, ó. Somente, molhar os pés. Aqui, Samuel. Bota o nome. Ellen News. Ellen News. Só mostrar aqui, dá licença, vou mostrar aqui, olha assim. Olha o cardápio que era servido todos os finais de semana aqui. Peixe, bolinha, batatinha, macaxeira, piaba, galinha-pé-seco. Tudo isso aqui, gente. É, codorna. Codorna, olha só. Até o peixe. Peixe a partir de oito reais, um peixezinho assado. E com a mais querida, meu filho. Aqui era um ponto de lazer. Aqui era a famosa, já conhecida, Prada Lama. Tempo bom, né? Era, tempo bom. Muito bom. Está com muito tempo que ninguém vê essa bondade aqui. E o que o Elisaldo fala daqui? Eu vou resistir até quando? Ele fica triste. E ultimamente ele só vive mais nos açudes. Porque aqui, se nós ficarmos aqui, vamos morrer de fome. Tem cartão para pagar, tem criança para alimentar. A gente só vive mais nos açudes. E hoje ele está para o açude, é. Está para o açude. Foi ali para o mal cozinhado para ver se consegue alguma coisa. Dá uns batidos por lá para ver se consegue alguma coisa. A gente nota que é bem frustrante, desesperador, porque é triste, né? Acima de tudo. A gente tem uma ajuda da prefeitura de uma cesta básica. Não tem ajuda de nada. De nada, nada mesmo. Afinal de contas, esses segmentos aqui estão sendo prejudicados. Prejudicados, porque nós não temos cliente. Não temos cliente. Primeiro por estar no período que nós estamos, né? Do corona, do isolamento. E segundo é que não oferece nada para a pessoa vir. Tão gostosa a brisa, né? Gostosa. Mas ninguém vem. Ninguém vem. A situação é triste. Muito complicada a situação, gente. Nós realizamos assim. Inclusive até você, Alex. Já teve várias oportunidades de estar aqui pescando. Você que gosta de pescar. Vendo uma situação como essa aqui. É momento assim, acima de tudo, de tristeza. Tristeza resume esse momento. Ah, mas nós estamos com saúde. É verdade. Nós estamos com saúde. Mas acima de tudo, um ambiente como esse está abandonado como está. Ele doente, doente, problema de coluna. Passou três meses aí que a gente ajudava ele a se levantar, banhar, trocar roupa. Porque ele teve problema de coluna muito sério. A coluna dele. Aí agora ele melhorou, né? Fez uns tratamentos, melhorou. Aí como ele melhorou, já foi para dentro d'água. Isso significa o quê? Que ele vai voltar cheio de dor. Porque ele não tem condições mais de trabalhar. Que nem em que ele gosta, na profissão que ele gosta, né? Que é pescar. Aí foi. Estou imaginando que quando ele vinha aqui, ia preparar o banho bem quente. Que é melhor a coluna. Para poder dar um soninho de noite. Dar um cochilozinho. Mas foi. Mas tem que correr atrás do pão, né? Porque aqui não tem condições. Se parar é pior, né? Ah, se parar é pior. Quando faz a atividade, sente a coluna, né? Sente. Sente a coluna. Muito forte. Obrigado pelas tuas informações. A gente só mostra mais uma vez aqui. A questão das canoas que aqui estão. Canoas do Elizaldo. O que restou dessa praça de lazer, vamos dizer assim. Aqui é um ponto, inclusive, serve até como um alerta. Que pode ser revitalizada. Daí vocês observam as imagens da canoa, onde o Elizaldo utiliza para a questão da pesca. Mesmo porque, como bem falou, ele sobrevive disso, né? Mas assim, fica até o alerta. Para que se possa, prefeito Bruno, fazer alguma coisa, revitalizar aqui a Praia da Lama. Para que as pessoas que aqui vivem, possam tirar o seu sustento dignamente. Porque do jeito que está, não tem a mínima condição. Os aguapés tomaram de conta, como vocês observam aí nas imagens de Samuel Vito. Foram essas as informações. Eu volto com você, meu grande amigo Alex Montenegro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.